Olá pessoal, meu nome é André Fernandes, estou novamente aqui para dar continuidade hoje aqui em mais um assunto dentro do Soundworks, esse software incrível que a gente pode utilizar com nossas baterias eletrônicas e vou falar aqui de qualquer marca, não precisa ser da Holland, não precisa ser só da DW, pode ser de qualquer marca e eu já falei isso lá nos primeiros vídeos, então cola lá. Hoje aqui é um cenário já com um pouco mais de luz diferente, o pessoal tem me pedido bastante, vai entrar ainda muita coisa nova, questão também da câmera, que eu já dei uma mudada, tecnologias como joinha, se vocês gostaram aí do vídeo, deixe o seu joinha, porque ajuda também aí o vídeo, mas também vocês podem deixar o dislike caso vocês não gostem, deixe o dislike aí, mas eu sei que vai ter muita gente curtindo, vai ter muita festa aí para o canal cada dia mais crescendo, então agradeço a vocês principalmente. Então vamos parar de besteira e vamos falar o principal que é o assunto do vídeo. Então hoje eu vou aqui na parte do Mix e vou falar um pouquinho para vocês, basicamente quem não viu o último episódio, vale a pena vocês darem uma olhada, porque eu falo algumas coisas a respeito disso aqui, deixei algumas coisas inclusive para demonstrar nesse vídeo, mas basicamente segue a mesma linha do que eu falei lá no primeiro vídeo, então vale a pena vocês assistirem. Então aqui no Mix vai seguir o mesmo padrão que eu falei na outra vez, tanto na parte de microfones, como aqui na parte também de equalizações, da saturação, enfim, reverb, tudo aquilo que eu falei, só que eu vou falar algumas coisas diferentes que não foram abordadas lá no outro vídeo. Então aqui a gente tem novamente o microfone principal, os três microfones, aqui se eu quiser eu posso mudar o nome, em vez de deixar em inglês eu posso botar em português, botar bombo, e aqui tem uma dica legal, no microfone tanto direct, como no over, no ambiência, então quando a gente clica a gente vai entrar dentro do microfone para a gente poder mexer nos microfones ali, no caso da caixa, o microfone da esteira, os dois microfones ficam apontados ali também para a pele de cima, mas o que eu posso fazer também, em vez de eu sair daqui, aí eu vou lá no over, aí eu saio daqui, vou lá na ambiência, quer dizer, isso faz perder tempo. Então quando eu estou dentro de qualquer um desses microfones, eu posso clicar em cima aqui, do nome, no caso aqui do direct, eu vou clicar, por exemplo, e vou lá para a ambiência, aí já abre todos os microfones aqui também, então fica mais rápido essa mudança para a gente poder mixar ali algo que a gente queira na música. Então basicamente era sobre isso aqui que eu tinha que falar desse detalhe que eu não tinha falado no último vídeo, aqui embaixo nós temos o roteamento também para a gente poder enviar separado, até para 10 tracks separados, auxiliares que a gente vai poder enviar, a gente tem aqui os sendes, a gente tem os auxiliares aqui embaixo, que são 10, e a gente tem também os canais separados aqui, então vai de 1 a 10, de 11 a 20, e o X-Pad que eu vou fazer um vídeo à parte, porque eu não falei sobre ele no outro vídeo, eu vou fazer uma parte aqui para vocês mais detalhada para ficar com mais calma. Para eu voltar aqui, para aparecer todos os Kinobs aqui, é só clicar em cima aqui dessa setinha, e aí volta tudo novamente, tá? Então, se eu quiser também escolher, se eu quero que isso vá lá para a frente, se eu estiver fazendo um show ao vivo, que vá para a frente das caixas, e não, é só desabilitar aqui, ou habilitar, aqui vão ficar os canais, como eu não estou utilizando nenhuma placa, só usando a minha gombique, só está realmente enviando o LR aqui, que é só por causa da gravação que eu estou fazendo aqui agora para vocês. Novamente aqui, todos aqueles parâmetros que eu falei, que a gente pode mexer, tudo igual no último vídeo, não muda nada, no final também a gente pode aqui, na parte do MEN, a gente pode também fazer a mesma coisa, utilizar todos os efeitos para poder, enfim, ficar tudo do seu jeito, a gente pode também, inclusive, inverter aqui o LR, como eu falei, eu acredito que aqui, no caso, a gente consiga até inverter isso de uma forma mais rápida, fazendo a batera só com um clique, já virar toda para um panorama aí, diferente do que o seu produtor, ou até você mesmo queira. Então, basicamente, era isso que eu precisava falar com vocês nesse vídeo, um vídeo bem rápido, só para complementar algumas coisas do outro vídeo que ficou faltando, e agradecer novamente a Roland, Roland Brasil, Roland Cloud, qualquer sugestão vocês deixem aqui abaixo, dúvidas que eu vou tentar trazer também, tanto respondendo, como trazer também em vídeos para vocês. Um forte abraço e bora estudar!